Então esta música é sobre o primeiro disco, sobre o início da bossa nova, não é? E na letra até consta o nome do primeiro disco da Elisete Cardoso, em que o Jobim e o Vinícius escreviam muito para ela e para muitas outras cantoras, não é? Aliás, o Chega de Saudade, que vamos cantar aqui... O Chega de Saudade é desse disco. É desse disco. Foi a primeira vez que apareceu a batida da bossa nova, do João Gilberto. E ele nem cantava, ainda cantava meio crono, não é? Não, não, ele nem era... só era conhecido assim no círculo dos músicos. Ele chegou lá e disse, eu posso fazer o violão de forma diferente? E eles disseram, não podes. Foi a primeira gravação que existe, o primeiro registro daquele violão assim mais... sincopado. Depois de dois anos de... De retiro. De retiro em Minas Gerais, não é? Na casa da Irmã. Diamantina. Porque o João Gilberto antes era um croner daqueles Frank Sinatra mesmo, só que ninguém queria saber dele. Então ele deprimeu-se e... Mas pronto, isto parece ser uma carta do Vinícius Autón, não é? Parece-me a mim. Naquela altura em que ele estava exilado. Onde é que era? Era França ou Itália? Já não sei. Ele teve em muitos sítios. Depois viajo ali pela Europa Interrail, fez essa cena... Fez aquele Interrail. Então é... Carta ao Tom 74. Rua Nascimento Silva 107, você ensinando pra Lisete as canções de canção de amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Epanema era só felicidade. Era como o seu amor doer-se em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade durvaria. Esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela. E além disso se via da janela. Um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. Rua Nascimento Silva 107, você ensinando pra Lisete as canções de canção de amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Epanema era só felicidade. Era como o seu amor doer-se em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade durvaria. Esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela. E além disso se via da janela. Um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. Entendi. É meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo o amor. E por falar em saudade. Onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê? Onde anda esse corpo? Que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza. Onde anda a canção que se ouvia na noite. Nos bares de então. Onde a gente ficava. Onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia. Numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares. Que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão. E por falar em paixão. Em razão de viver. Você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares. Na noite. Nos bares. Onde anda você? Onde anda você? E por falar em saudade. Onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê. Onde anda esse corpo? Que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza. Onde anda a canção? Que se ouvia na noite. Nos bares de então. Onde a gente ficava. Onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia. Numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares. Que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão. Em razão de viver. Você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares. Na noite. Nos bares. Onde anda você. E por falar em paixão. Em razão de viver. Em razão de viver. Você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares. Na noite. Nos bares. Onde anda você. Em razão de viver. Em razão de viver. Em razão de viver. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É ela a menina que vem. E que passa no doce balanço. A caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha. Que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa. Um mundo sorrindo se este graça. E fica mais lindo por causa do amor. Você sabe? Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É ela a menina que vem. E que passa no doce balanço. A caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha. Que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa. Um mundo sorrindo se enche de graça. E fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Só você. Por causa do amor. Do amor. Isso ocwa me. Togada de graça. tremenda. Temさん. Temrakta de graça.